ao vivo! Eric Landy! Essa é a tua irmão! Chama! 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 Oh! 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 E parar de se enganar E parar de se machucar E tá quebrando cabeça E admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio Nada me esqueço de mim De modo que fosse amigo Esse seu namoro tá ficando feio Veja não esqueço de mim De modo que fosse amigo Vai! Vai! A cidade inteira A ver que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sobe que tu volta pra minha cama Então pra que tu se engana? Chama! Ó! 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 É assim ó! 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 E esse senhor namoro tá ficando bem